Para você, o que representa hoje esse título de propriedade? Hoje em dia, hoje, a representante, com orgulho muito dele, do prefeito, dos vereadores que fez, toda a equipe que fez essa coisa que a gente tem, mas a gente está com muito tempo respirando e outros não fazer. E hoje em dia, Deus permitiu para eles fazerem, entregar o livro para nós. Nós estamos todos muito felizes. E agora é de vocês, né? Nossa, agora é de fazer. Quanto tempo você demorou para poder conseguir esse título, morando lá? Agora demorou muito tempo, não lembro quanto tempo, mas foi pouco tempo, foi rápido demais. Graças a Deus foi bem rápido. Você mora pouco tempo lá na Botaridão? Não, 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 muito tempo. Muito tempo já, né? Mais de oito anos, quem está, não entende que está com a tédia, de dois, caras de uns, é graças a Deus que agora já deu tudo certo, né? Perfeito, obrigado, meu irmão.